Então pra fazer o refogado de chuchu aqui eu tenho chuchu com um pouquinho de água pra mim poder descascar porque ele solta uma nódia. Então é importante você tá com a vasilha com água ou se você preferir também você pode tá descascando na sua pia. De vez em quando você dá uma lavada no chuchu. Essa nódia aqui gruda tudo na mão da gente. Por isso que é importante descascar com um pouco de água. Então aqui a gente remove essa casca. Então aqui eu descasquei um lado vou partir ele ao meio. Aí ele tem a semente ó. Eu prefiro descascar um lado, partir, aí depois que eu descasco aqui e limpo o meio. Tem que tirar essa semente e remover ó. Aí termino de limpar aqui essas laterais que fica difícil quando ele tá inteiro. Então terminei já de limpar ó. Tô terminando aqui só esse pedacinho. Aí eu passo ele na água. Depois eu vou passar também de novo na água corrente. Pra essa receita eu vou usar três chuchu. Aí eu continuo deixando ele aqui na água numa vasilha a parte. Eu vou usar três chuchu. Aqui eu já tenho dois que eu descasquei e higienizei. Vou deixar aqui e termino. Depois eu vou levar, lavar ele em água corrente e vou picar. Mas eu mostro como é que eu vou picar. Eu volto mostrando. Então terminei de descascar e higienizar o chuchu. Aqui eu já lavei. Agora eu vou tá picando. Se você tiver dificuldade de picar na mão pode estar usando a tábua. Aqui eu tenho um pouquinho de água. Eu gosto de deixar o chuchu na água até eu preparar todos os temperos. Aí depois eu escorro e vou refogar. Aí você escorre o tamanho que você quer cortar. Como eu vou fazer um refogadinho eu gosto desse tamanho aqui. Vou fazer assim em todos. Depois eu volto mostrando ele já cortadinho. Então aqui na panela eu vou colocar um pouquinho de banho suína. Eu já liguei o fogo. aqui eu tenho o alho amassado com sal. Ele tá nessa cor porque eu usei o sal rosa. Vou fritar o alho um pouquinho. Aqui eu tenho o chuchu que eu já escorri ele bem. A água que eu deixei um pouquinho na água. Aqui eu vou acrescentar a cebola de cabeça picadinha. A pimenta de cheiro. Pimenta do reino a gosto. Vou mexer um pouquinho. Aqui eu tenho o colorau. Ele não é industrializado. Eu comprei esse colorau na feira. Ele é caseiro. Aqui eu não acrescentei água. É do próprio chuchu que tá soltando esse líquido. Então meu fogo ele tá de médio para baixo. Não use um fogo muito alto. Deixa ele cozinhando somente com a própria água. Aí se você ver que ele ainda tá duro aí você vai pingando um pouquinho de água. Mas dependendo do chuchu nem precisa de colocar água nele. O próprio líquido dele ele já cozinha. Vou tampar. De vez em quando eu venho aqui mexer. De vez em quando abre. Tira a tampa. Mexe um pouquinho. Verifica como é que ele tá de líquido. Você vê que ele não tá cozido. Pingo um pouquinho de água e vai deixando ele cozinhar. Tem que ficar de olho. Vou verificar o cozimento. Eu não acrescentei em nenhum momento água. Ele tá cozinhando com a própria água dele. Ele ainda tem líquido. Por isso que é importante você usar um fogo médio. Não exagerar no fogo alto. Ele cozinhando lentamente. Assim seu chuchu vai ficar bem saboroso. Aqui eu vou acrescentar o cheiro verde. Vou mexer um pouquinho. Agora eu vou provar pra mim ver como é que tá de sal. Porque ele já cozinhou um pouco. Dá pra mim saber como é que ele tá de sal. O meu vai precisar só mais um pouquinho de ajustar o sal. Então você prova aí. Se você achar que precisa de ajustar. Esteja ajustando conforme a sua necessidade. Então aqui eu já ajustei um pouquinho do sal. E coloquei mais um pouquinho de colorau. Porque eu achei que a cor ainda tá bem limpada. Mas esse também é a gosto. Se você achar que tá bom não precisa pôr mais. Eu quis colocar mais um pouquinho. Um pouquinho. Ele já tá al dente o chuchu. Mas eu vou deixar ele ficar mais um pouquinho aqui. Pra terminar o cozimento. Então aqui já terminou o cozimento. Eu provei. O chuchu já tá mole. Vou tá finalizando com cebolinha verde. Já desliguei o fogo. Agora é só mexer um pouquinho. Fica bem gostoso esse chuchu refogado. Bem temperadinho. Fica molhadinho ó. Porque ainda tem líquido. Se você achar que você quer mais um pouquinho molhadinho. Só tá pingando um pouquinho de água. Então já finalizei. Vou tampar a panela. Vou deixar aqui até na hora de servir. Depois eu volto mostrando num pratinho pra vocês. Como é que fica o resultado final. Eu provando. E foi essa receita aqui do canal. Chuchu refogado. E se você tá gostando dessa receita. Avalie o vídeo pra mim deixando o seu joinha. Se você é novo por aqui. Se inscreva no meu canal. Aproveita também pra clicar no sininho. Pra você receber as notificações de vídeos. Que eu estarei postando aqui no canal em primeira mão. E foi essa receita. Espero que gostem. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou provar. Fica delicioso esse chuchu. Tchau. 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 Tchau.